O programa internacional, então, tem a participação de produtores de toda a América do Sul, principalmente do Paraguai. O quadro Somos Todos Produtores está no ar. Hoje nós temos a participação do Renato Bugues, de Raul Penha, lá no Paraguai. Ele enviou fotos da sua produção, da sua lavoura de trigo. Ele afirmou que depois de 43 dias de poucas chuvas, agora está chovendo cerca de 20 milímetros nas lavouras. São boas imagens que ele mandou da sua lavoura de trigo e, com isso, a produção está tendo um bom desenvolvimento. Ele torce para que esse clima não traga geadas, pois poderia prejudicar muito a lavoura neste estágio. Portanto, está chovendo, de acordo com o Renato Bugues, ele que é ali do Paraguai, produtor. Ele está acompanhando a Agricultura BR, é telespectador. Nós temos muita gente acompanhando o Paraguai. Obrigado pela audiência de todos por aí. E está dizendo o seguinte, neste momento está bem interessante, porque as chuvas voltaram, mas há uma preocupação se chegar a geadas sobre essas áreas de produção, porque o momento de desenvolvimento da planta traria, nessa situação, umas circunstâncias de perdas maiores.